MÚSICA Ai, 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 ai Ah, que droga Eu fiquei o dia inteiro aqui E não consegui achar nada de bom Eu ainda não consigo desentupir esse poço Eu não sei o que é que tem lá embaixo que tá entupindo ele Eu sei que eu preciso conseguir desentupir ele Pra pelo menos a água conseguir ficar limpa aqui, né E conseguir correr mais água por aqui Mas olha, eu comecei de manhã Trabalhando, trabalhando, trabalhando E até agora eu não consegui ainda desentupir Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu tenho que pensar em alguma coisa Ai, meu Deus do céu Cadê? Ah, ah Ei, filha, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando? É porque eu quero o TT Ah, mãe, Pri, por que você não deu o TT pra ela? Porque a gente não tem E a água tá saindo suja Ai, meu Deus A gente tá tão pobre assim? Sim Ai, não acredito A nossa casa... Nem água é direito Agora, pelo menos a gente comia de vez em quando Mas sempre tinha água Agora que aquele poço entupiu e ficou todo sujo Eu não sei o que eu faço mais Porque nem água a gente vai ter E o que a gente vai fazer? Eu não sei Eu tô pensando Eu acho que a gente tem que trabalhar Mas... Ah, você pode ir lá, amor Trabalhar na pizzaria Pra pegar algum TTzinho Pra... Pra nossa filha Enquanto eu tento desentupir aquele poço? Eu posso sim Mas se você precisar de ajuda com o poço Você chama, tá bom? Tá bom, tá bom Pode ir lá então Filha Você pode ajudar o papai ali no poço? Ah, eu posso sim Tudo bem Então vem Eu sei que você tá com fome Mas... Eu vou fazer o melhor Pra... A gente conseguir Pra dar o TT, né? Bom, mas depois eu quero um TT bem grande, tá? É, tá bom Quando a gente conseguir Eu te dou um TT bem grande Pode ser? Ah, então tá bom Então vamos Ó, filha Entra aqui comigo no papai Eu sei que ia dar um pouco de nojo, né? Porque tá meio suja essa água Eca, eca Mas é porque Ela não tava assim Tem alguma coisa aqui embaixo Que tá entupindo E eu acho que você Você pode me ajudar Porque você é menorzinha Eu acho que você consegue se enfiar E achar o que tem aí dentro Tá bom Eu posso tentar então Pera aí Tá bom Deixa eu ver Eu vou tentar também Pera, 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 pera Calma Pera aí, filha Para um pouco O quê? Eu acho que eu tô conseguindo enxergar Parece que tem um negócio ali, né? Sim É uma... Filha O que é? Você tá vendo ouro igual eu tô vendo? Será? Meu Deus, parece uma coisa muito brilhante Parece muito ouro Eu preciso ir lá pegar Pera, 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 pera Eu vou pegar Ai Ai É isso mesmo, filha É ouro É ouro que tem lá dentro Que tá entupindo É um baú É um tesouro Eu não acredito, papai Vamos tirar Vamos, vamos Mas é que é muito pesado Só eu e você não vou conseguir Eu vou ter que chamar a sua mãe Pera aí Já volto, já volto Rápido Pri, Pri Cadê você? Oi, oi Onde é que você tá? Eu tava aqui trabalhando na pizza Cadê você? Aqui, ó Ah, onde é que... Eu não tô te encontrando Eu tô aqui perto do... Ah, achei, achei Da loja É sim, perto do juízo Olha, a gente conseguiu Eu acho que a gente encontrou um super tesouro Como assim? Sabe, lembra que o poço tava entupido? Sim, lembro Eu acho que ele tá entupido com um baú do tesouro com muito ouro dentro Não acredito nisso Vamos lá, vamos lá A gente precisa da sua ajuda rápido Eu tô indo, tô indo Filha, filha, filha Vamos lá Ó, a gente vai juntar todas as nossas forças Pra gente tirar esse baú do tesouro lá do fundo, beleza? Beleza Combinado Eu acho que a gente tirou a sorte grande Então é um, é dois, é três e... Quando a gente disser força, faz força Força! 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 Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vai, vai Conseguiu! Eu aceito Eu aceito Eu não acredito Quanta moeda E gemas Eu não acredito Olha o tanto Olha só o tanto que eu ganhei Eu tô com 5 mil gemas e 600 e 800 mil moedas Eu tô com 6 mil 760 gemas e 64 mil 800 mil Várias moedas Meu Deus, eu não acredito Eu não sei esses números aí, não Filha, vamos lá pra pizzaria Não, melhor Melhor, 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 melhor Vamos lá para o centro Que eu já vou comprar um belo de um TT pra você, hein? Eu quero agora tomar roupas novas também Ah, mamãe Pode ficar aqui na loja premium Você, você fica aí comprando roupas Que eu quero ver como você vai estar quando a gente voltar, hein? Pode deixar Filha, vem comigo Que bonita pra mim, mãe Aqui na escola eles têm o TTzinho mais gostoso da cidade do PKXD E agora que a gente tem tanta moeda de gema, filha Você pode tomar quantas você quiser Nossa, eu não acredito Eu vou pegar um monte aqui, ó Um Sim E mais outro E pode pegar muito hambúrguer, tudo bem? Nossa, é muito gostoso, papai Adolei Gostou, filha? Amei, papai Muito obrigado Só que você tem que maneirar no hambúrguer, viu? Porque senão você faz mal pra saúde Tá bom, papai Só mais um Tá bom, então Vamos lá ver como é que a mamãe tá ficando? Vamos lá Vamos ver como é o novo visual A gente vai poder finalmente trocar essas roupas, filha Será que ela comprou bastante coisa? Eu acho que ela deve ter ficado muito bonita, hein? Ai, eu também acho, viu? Nossa senhora Eu nunca achei, filha, que a gente ia poder comprar as coisas dessa loja Mamãe, você tá ficando pronta? Eu tô Deixa eu ver Caraca Olha a minha roupinha Ué, meu Deus Eu até comprei um óculos, eu não enxergava direito Eita Nem parece a mesma pessoa Vocês gostaram? Nossa, mamãe, você tá muito linda Muito, muito, muito linda Agora é o seguinte É hora de eu e você, filha, darmos uma repaginada O que você acha? Ai, eu gosto tudo Então nós vamos em um, dois, três e já! E olha só! Nossa, papai Você comprou a armadura Se liga no nosso visual Olha só como eu fiquei estiloso, filha Uau, papai, adorei a sua mochila O que você achou, mamãe? Nossa, você tá um gatão Minha filha tá lindona Gostou, mãe, da minha mochila? É, a nossa filha ficou muito bonita Deixa eu ver essa camiseta, filha Olha só É lançamento, viu, papai? Foi a mamãe que escolheu? Foi ela e eu que escolhi a minha mochila Toda colorida Haha, que legal pra combinar com a mochila colorida do papai E agora nós temos muito dinheiro pra gastar por todo o PKXD Vamos comer pizza? Vamos Vamos comer muita pizza Vamos Mas antes vamos passar a lição pra galera, não é mesmo, pessoal? Isso aí Isso aí E a lição, pessoal, é que mesmo que as coisas pareçam ruim Nunca desista Porque o seu objetivo pode estar mais próximo do que a gente imagina, não é mesmo, galera? É isso aí E se a gente consegue, vocês também É isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like E de se inscrever E ativar o sininho E agora Partiu, pizza! Partiu! Uhul! Uhul! Tchau! 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 Tchau!